Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá, meu? Tudo bem? Beleza? Graças a Deus comigo tá tudo jóia e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra mostrar pra vocês o novo conteúdo, né? O novo traje que vai tá chegando no jogo por esses dias, pessoal. Pois é, mano. Se eu não tiver enganado, é lá pro dia 15, por aí dia 13. Esse novo traje que vocês estão vendo aqui vai estar disponível na loja aí futuramente, né? Com sorte aí, no Reda também. Mas antes da gente falar dele, já peço pra vocês que, meu, já desce a marretada no botão do like, pessoal. Isso ajuda muito o meu trabalho. Você não precisa esperar o vídeo acabar, beleza? Não precisa mesmo, não. Vai lá, já deixa o like e ajuda a dar essa força. Se ainda não for um inscrito no canal, é um prazer ter você aqui. Veja o nosso conteúdo, dá uma olhada, participe das lives que acontecem todos os dias, duas vezes por dia. É, fica de olho, mano. E se você gostar, se inscreva. Vai ser um prazer gigantesco ter você aqui com a gente, tá? Pessoal, é o seguinte. Esse traje que vocês estão vendo aqui todo exuberante, né? É o conjunto lunar. Pois é, mano. Não tem todo aquele esquema lá da China, lá do ano lunar do tigre, pipipi, popopó, que eu não entendo muito bem? Pois bem, mano. A Ubisoft tá colocando na loja, vai colocar esse mês na loja, uma homenagem ao ano lunar com esse traje pra lá de irado. Cara, é sério. Eu curti muito, eu curti muito a estética do traje. E não é só um não, cara. Depois eu vou mostrar pra você o outro também, tá? Olha só, vamos fazer aquele 360 pra você já conhecer o traje bonitão. E ver todos os detalhes, né? Cara, na moral, ele é bonito. Chique, né? Os detalhes dele, cara. Aqui a gente vê um tigre, né? Olha só. Um tigre. Um pouco mais pra cima a gente tem o rosto. Mano, galera, eu não sei. Eu não entendo dos paranauê chinês, então não sei se é demônio, se é... Eu não faço ideia, tá? Mas é cara de anjo também não é, não. Eu acho que é um tigre aqui, né, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu acho que é o rosto de um tigre. E aqui do outro lado é o rosto de um demônio, acredito eu. Olha aí. É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Colocando o capuz. As armas são escondidas. Olha aí. Não tem... A máscara, né, também é escondida. A barba também. Não tem capa. Olha que legal. Assim como o traje do Shinobi, que chegou faz pouco tempo também, aqui nós não temos capa. É só o capuz. Eu acho isso maravilhoso. Bravo, brabo, brabo, brabo. Olha, pode ver, ó. Continua com o capuz. Ele tem esse rosário. É tipo um rosário, né? Sei lá, igual o do Akuma, tá ligado? Muito top, né? Vamos dar uma olhada nos atributos, pessoal. Primeiro, como sempre, deem uma olhada no inventário, né? Muito top, muito bonito. Então, vamos lá. O nome desse traje, pessoal, é Lunar. Tá? Nós temos a versão Nian e depois eu vou mostrar a outra versão também. Eu acho que o destaque é o capacete, né, velho? Olha que diferente. Vamos lá. Aumenta a vida e a resistência à distância quando equipado. Então, quando a gente estiver vestindo ele e nós formos atingidos, né, à distância, nós temos aí um bônus de mais 20 de vida. Isso independente do estado que a gente tiver. E aí, na distância, a gente tem mais 15 de resistência a ataques, tá? Fora isso, ele tem um atributo bem legal que, ó, ser atingido enquanto está cercado por mais de dois inimigos cria rajadas de vento que empurram esses inimigos. Isso eu quero ver na prática já, já, meu. Tá aí, hein? A duração é de 5 segundos, essa rajada. E tem um cooldown de 25 segundos pra poder acontecer de novo. Também, nós temos duas armas, pessoal. Uma é um arco, na verdade. Vocês podem ver, bem diferente, ó. Arco de Cotã. De desenho simples e execução elaborada, este arco tem um desempenho melhor do que a aparência poderia indicar. O atributo dele, a vantagem, é acertar um alvo... Ao acertar um alvo, né, cria uma rajada de vento que empurra os inimigos. Cara, isso eu quero muito ver. Tá aí ele, ó, bonitão. E também nós temos o que... É uma lança, né, velho? Tipo, essa arma, na verdade, ela tem um outro nome. Mas aqui, ela não passa de uma skin de lança, tá bom? Lâmina de geada. Da geada. Supostamente uma arma mítica que congela o sangue que cobre sua lâmina, criando uma geada em seu gume. Se é de fato uma lã... A lâmina em questão... Como é que é? Se é de fato a lâmina em questão, Impossível dizer. Uma rajada de vento, o atributo dele, uma rajada de vento causa dano em área e empurra os inimigos num finalizador pesado. Então, quando a gente for finalizar um inimigo usando, né, no caso o R2, né, o finalizador pesado, uma rajada de vento vai causar dano em área, empurrando quem estiver próximo. Legal também. Agora, deixa eu mostrar outro detalhe. Olha aí, galera. Essa é a outra versão do traje. Esteticamente, é a mesma coisa. Os atributos são os mesmos, porém a cor diferente. Essa é a armadura lunar de marfim. Pode ver que os atributos são as mesmas coisas, tá, pessoal? Cara, é muito lindo, velho. Olha aí. Assassin's Creed China? Quero, pra ontem. Mostrar aqui de pertinho pra vocês. Deixa ele tirar isso aqui. Não lembra o Yoshimitsu do Tekken? Mano, total Yoshimitsu. Monstro, muito monstro. Obviamente, nós teríamos também uma skin pra Sunning, galera. E olha só. É tipo uma fênix, né? Posso estar enganado? Vocês comentem aí. Mas ao meu ver, é tipo uma fênix. Uma outra versão, porque a gente já tem um pássaro de nome fênix aqui. E essa versão é mais bonita. Cara, olha o olho disso. Olha. Mano, olha o olho disso, cara. Maluco. Maluco. O olho é pura flama, saca? Da hora. E é claro, tem uma montaria também. Vamos dar uma olhada nela lá. Vamos dar uma olhada nela lá. Posso ver seus produtos? Olha aí, galera. Bairro é o nome da montaria. E Zook é o nome da skin pro pássaro. Precisa de algo mais? Preciso tomar meu rumo. Adeus. Converse sempre com o seu corpo. Eles gostam disso. Olha aí, pessoal. Ha, ha, brabo. E a chuva não para no assentamento, caras. Mano, na moral, é muito bonito. Não lembra aquele tigre branco do Samurai Warriors? Não lembra aquele tigre branco do Samurai Warriors? Não lembra aquele tigre branco do Samurai Warriors? Lindo, não? Ó, pra não falar besteira pra vocês, galera, eu vou deixar um cardzinho Pra que vocês deem uma olhada no vídeo, onde eu comento pra vocês as datas corretas, tá? Mas é praticamente certo aí, que é na primeira quinzena do mês Que esse traje vai estar chegando na loja do jogo Mas e aí, você curtiu, cara? Qual versão você curtiu? Você curtiu essa versão de marfim? Ou você curtiu a vermelha, né? Aquele vermelho sangue? Pô, cara, eu nem sei As duas são lindas demais, mano Não consigo julgar Por conta agora, tá ligado? Não consigo mesmo, é muito lindo Mas e aí? Vamos testar o lance das armas ou não? Bora lá? Vamos Tá, mano, vamos lá A gente tá aqui num... Tipo um acampamento, algo assim E vamos ver primeiro o lance da... Do arco e da flecha, né? Olha lá Acertar um alvo cria uma rajada de vento que empurra inimigos Então vamos ver se é real essa fita mesmo Oh, é real, mano Caraca Pera aí, vamos ver Ela tem um cooldown? É, tem 15 segundos de cooldown Beleza Vamos lá Já vamos ver aquele outro lance da armadura, né? Que cria uma rajada quando a gente tá cercado Quando a gente for atingido, né? Deixa... Olha lá Olha lá, mano Olha lá, galera Caraca, mano Olha lá Pra onde quer que eu vá? Me acompanha Meu Deus Olha lá a rajada Ó, vamos lá Ó, vamos lá Vamos com calma Cara, que louco Ó, nós acabamos de ver Nós acabamos de ver aqui, ó O lance da... Ser atingido, né? Quando tá com vários inimigos em volta Ele cria uma rajada Que vai empurrando a galera Por onde quer que a gente vá Você viu que a rajada vai com a gente, né? Empurrando a galera Nós vimos no finalizador pesado A rajada empurrando o pessoal também E nós vimos da flecha, né? Logo no início Vamos tentar fazer de novo É... Deixa eu dar um rolê aqui Porque senão vai dar ruim, mano Puta, morri Já deu ruim, né? Cara, sensacional Velho Isso é muito apelão Vamos lá Deixa eu carregar de novo Ó Acredito que tá tudo resetado Então vamos lá, primeiro 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 eu vou fazer o lance Da... Da flecha, galera Pra vocês verem Ó Cadê os inimigos? Ó O lance da flecha Eu acertando, cara Vai dar uma rajada Que vai empurrar quem tiver perto Ah lá, viu? Se tivesse algum inimigo perto Beleza Agora Vejam o que acontece Quando vários inimigos Estão ao meu redor E me atingem Quer ver? Peraí, peraí Cadê a galera? Cola aí Aqui, ó Quer ver, ó Deixa eu ser atingido Ó Olha lá Olha a rajada Empurrando todo mundo Onde quer que eu vá Ela me acompanha Olha lá Animal, cara E agora o da lança Que é com finalizador pesado Ela também Manda a rajada Peraí Nossa Eu vou morrer, mano Peraí Eu tô no ultra difícil Nossa Eu vou morrer fácil Finalizador Caramba, mano Olha lá A rajada de novo Mano Isso é espetacular, cara Olha lá A rajada de novo Deixa eu sair daqui Senão eu vou morrer, mano Mas legal, cara Legal pra caramba Legal pra caramba Um baita traje Gostei E agora é esperar, né, pessoal Acho que ele chega aí lá Entre os dias 12 A dia 15 Mais ou menos Esse traje vai estar chegando Comentem aí Se vocês têm interesse em pegar Por quê E se não têm interesse em pegar Também por quê Beleza, pessoal? Não se esqueça de seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E no Instagram Também link Na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Obrigado.